a Ruth Lisboa perguntou sobre essa questão, as técnicas a gente vai mostrar aí, na verdade a gente começa com os dispersivos gerais, como vocês viram no vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês observarem, e os dispersivos gerais consistem de a gente magnetizar os longitudinais na verdade, os longitudinais rápidos, que são os dispersivos na região altivante e calmante, pode começar pela frente, pelas costas, sem problema, hoje a gente usa muito a magnetização, a gente começa pelas costas, é uma coisa que a gente tem estudado, observado que realmente funciona melhor, até porque fica mais produtivo, digamos assim, a gente começa pelas costas, no vídeo, eu comecei pela frente, bom isso é muito relativo, porque muitas vezes a gente começa a fazer uma relação magnética pela frente, então é muito relativo isso aí, na verdade os procedimentos são sempre assim, uma sugestão né, e a gente se adapta ao nosso trabalho, só a gente só não pode ir em contra os princípios do magnetismo, isso não né, quais são esses princípios, vai com a mão aberta, volta, volta com ela fechada, de preferência por fora, então os longitudinais, eles funcionam assim né, dispersivo rápido, se for concentrado lentamente, no nosso caso são dispersivos, então os longitudinais rápidos, tá, o vídeo vai mostrar isso bem direitinho para quem tiver dúvida com relação a isso aí, outro ponto que foi o Celso, ele pergunta sobre o atendimento né, justamente sobre essa questão né, se trabalha o frontal, enfim, na verdade a gente atuou no Megman né, que é uma, um centro de força, um chakra muito envolvido no processo da, da hipertensão arterial, então a gente vai lá, ele também tá ligado a diabetes, enfim, toda essa parte do refluxo né, tá muito ligado a essas questões aí, tá, então muitas vezes a questão dessas energias que devem, né, fluir, digamos assim, muitas vezes há uma congestão ali, há um bloqueio, e aí essas energias não circulam da forma correta né, então a gente pode, deve né, sempre fazer bastante dispersivos nas costas, seja longitudinal, seja os transversais cruzados, seja na, seja na, numeral, no Megman, seja no básico né, então é caprichar nessa parte, nas pernas também né, justamente a, a Joana pergunta sobre isso né, se a gente começa a aplicar primeiro né, o tratamento, o refluxo, o fluxo, é, atenção especial no refluxo, nas costas né, como eu falei pra você, no início pode se começar pela frente tá, mas, se quiser começar pelas costas é interessante, tá, então, como eu falei pra vocês, a, hoje é muito comum a gente, começar o tratamento sempre pelas costas, se for numa maca, pede pra pessoa ficar de bruxo né, vira de costas e você começa os longitudinais, depois os transversais cruzados de acordo com a área que você vai trabalhar, tá, então, fica à vontade aí, mas sim, eu recomendo que comece pelo refluxo, comece pelas costas, será muito interessante. A aparecida pergunta quantas vezes por semana, no vídeo anterior eu falei né, no outro vídeo eu falei, que o ideal seria todo dia, uma vez por dia já é suficiente, mas às vezes nem sempre a gente consegue fazer isso, então uma vez por semana seria um caso assim, não muito, digamos não seja o ideal, mas em último caso pode se fazer assim né, esquecer de magnetizar água, e o bom mesmo seria três tá, três vezes por semana, duas vezes por semana seria bom também, mas bom mesmo pra que a gente possa ter um resultado mais rápido, digamos assim né, todo dia tá. A Leonora Fonseca perguntou o seguinte, no caso de hipertensão, quando você falou trabalhar magneticamente, bloqueio para os rins, você estaria falando de trabalhar na hipócrise? Não, eu estava falando de trabalhar no make-man, que fica, o make-man se localiza entre os rins, os rins, como eu tenho aqui ó, os rins estão aqui, vocês podem ver, os rins, vem aqui no meio, então é trabalhar nessa área tá, é isso, é o chamado chakramegman. O Carlos Carvalho pergunta o seguinte, ele tem hipertensão no estágio 1, controlada por um único remédio, então pergunta se pode fazer em si mesmo né, no caso, se ele pode se auto-aplicar, se auto-alimentar no make-man, pode sim né, então você mentaliza o make-man, faz o transversal cruzado, não é o ideal tá, o ideal seria alguém fazer em você tá, você pode fazer isso, fazer o transversal cruzado, mentalizando as suas costas tá, você faz o transversal cruzado e durante três minutos, essa é a recomendação, quando a gente diz três minutos de transversal cruzado, é apenas uma sugestão tá, você pode fazer mais, não menos que isso tá, eu acho que quando você vai pegando a prática, às vezes você observa que não há necessidade de fazer os três minutos, mas raramente a gente faz isso, eu pelo menos gosto de, pelo menos manter os três minutos de transversais cruzados ok, é, ele descobriu tá, uma hipertrofia discreta do ventrículo esquerdo, isso é muito comum acontecer tá, é, por quê? Porque como a pressão tá alta, então ele acaba gerando esse tipo de coisa, eu conversando com um amigo meu, ele é cardiologista, e ele disse que o controle da pressão arterial, aí porque é tão importante a técnica né, do controle da hipertensão arterial, é que é, você controlando esse problema do seu coração vai também ser sanado, então a notícia boa é que esse tratamento vai ajudar no teu caso de hipertrofia discreta né, com relação ao ventrículo esquerdo, com essa técnica vai ajudar a diminuir até acabar com esse problema no teu coração, beleza? Boa notícia né?